Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez à minha cozinha e no vídeo de hoje nós vamos preparar um bolo de limão muito saboroso, fofinho e com cobertura então vamos conferir a receita? E para fazer a massa do bolo vou adicionar aqui nessa vasilha uma xícara de 220 ml, mas se for utilizar a balança, 170 gramas de açúcar raspas de 2 limões e você vai passar pelo ralador sem deixar chegar na parte branca para não amargar sua receita e com a mão eu vou esfregar aqui essas raspas no açúcar isso vai deixar o seu bolo extremamente saboroso você vai perceber que o açúcar fica até meio verdinho e agora vou adicionar 3 gemas de ovos estou utilizando 3 ovos, mas separei clara e gema porque eu vou bater a clara em neve meia xícara ou 110 ml de óleo e utilizando um fuê ou uma colher se você não tiver vou misturar muito bem esses ingredientes em seguida eu adiciono um copo de 250 ml de leite misturo novamente vou utilizar na receita 2 xícaras de 220 ml ou se for utilizar a balança 250 gramas de farinha de trigo que eu vou passar pela peneira alexisters 40 gramas de mil também começando a aplicar os fixos então você vai passar por um instrucito já incorporei toda a farinha e antes de adicionar o fermento eu vou levar a batedeira mas se você não tiver, pode bater a mão mesmo as claras em neve claras em neve bem firme e enquanto estava batendo, eu esqueci de adicionar aqui na massa adicionei na clara uma pitada de sal eu vou adicionar aqui na massa e vou misturar delicadamente de baixo para cima para não perder o ar que eu incorporei aqui nessa clara sem fermento e essa massa já está linda, olha isso e agora eu adiciono o fermento uma colher de sopa ou 15 gramas de fermento em pó fermento químico para a bolo e continuo misturando devagar e está pronta a minha massa já deixei a minha forma preparada untada e enfarinhada e as medidas dessa forma são 8 centímetros de altura 13 de largura por 31 de comprimento e eu vou colocar toda a massa você pode utilizar a forma que você tiver em casa já deixei meu forno pré-aquecido a 180 graus e eu vou deixar assar por mais ou menos 30 minutos ou ainda você pode fazer o teste com palito colocou o palitinho, saiu sequinho pode retirar o seu bolo bolassado e não poderia estar mais fofo vou deixar esfriar e enquanto isso vou preparar a cobertura que eu vou utilizar e para fazer a cobertura eu vou utilizar aqui uma caixinha e meia de leite condensado caixinha de 395 gramas e aqui eu tenho suco de 3 limões espremidos já utilizei os limões que eu retirei a casquinha dele para raspar e colocar na massa eu vou ir adicionando e misturando até atingir um ponto bem consistente para poder cobrir já atingi o ponto e o sabor que eu quero e utilizei aqui 90 ml de suco de limão ó e é só isso assim que meu bolo esfriar já venho cobrir meu bolo já está morninho e eu já vou retirar da forma para terminar de esfriar e aqui gente ó soltinho nem precisei passar a faca olha isso muito fofo e agora é só espalhar essa cobertura bem cremosa por cima dele cobertura espalhada bati a colher nele para deixar ele com um aspecto bem rústico e vou finalizar com raspinhas de limão receita finalizada hora de partir e provar e se você gostou da receita já deixa para mim aquele like compartilha esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais grupos de whatsapp com a sua família e se ainda não é inscrito aqui no canal dali se inscreva ative o sininho de notificações para receber sempre que eu postar receita nova e não deixe de me seguir também nas outras redes sociais e agora parte um pedaço desse bolo gente que eu estou salivando olha a massa dele por dentro gente olha isso meus amigos quer acertar em cheio e agradar a família faz esse bolo eu tenho certeza que todos vão gostar e vão te pedir a receita eu espero que vocês tenham gostado eu vou ficando por aqui aquele beijo dali fiquem com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser